E as oito alterações promovidas pelo técnico Gilmar Dalpozo deram resultado e na tarde desse domingo a Chapecoense quebrou aí um jejum de nove rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer a equipe do CRB, a boa equipe do CRB pelo placar de 2x1. Com esse resultado a Chapecoense deixa a zona de rebaixamento e deixa o pepino na mão do Tom Benso, o Tom Benso agora volta para a zona de rebaixamento enquanto a Chape dá uma respirada aí e ganha uma posição e é sobre esse jogo aqui que eu vou falar neste vídeo. Vamos começar falando então sobre as equipes, a Chapecoense que ao longo da semana contratou vários jogadores, aliás durante as lives o pessoal sempre pergunta você acha que tal time já está rebaixado, você acha que tal time ainda tem chance de escapar do rebaixamento, tem chance de acesso? E eu sempre pontuava o seguinte, que esse mês agora de julho era um mês muito importante, por quê? Porque abre-se a janela de transferência, então muitas equipes que estavam mal na tabela do campeonato, como é o caso da Chapecoense ainda, essas equipes poderiam fazer algumas contratações, essas peças se encaixarem bem no elenco e de repente o time aí ter um ganho de qualidade, ter aí uma melhora e foi o que aparentemente aconteceu na Chapecoense neste domingo. O time aí teve a estreia de alguns jogadores, dentre eles o principal destaque o Kaique, o Kaique que já tinha trabalhado com o Gilmar Dalpozo no esporte, o Kaique que fez aí a sua estreia pela Chapecoense já neste domingo como titular e ao lado do Alisson Farias e também do Bruno Nazaro foram aí os grandes nomes, alguns dos grandes nomes desta vitória da Chapecoense no campeonato. O CRB, o CRB aí teve uma atuação, na minha opinião, irreconhecível, né? Nem de longe pareceu aquele time que no meio da semana, no jogo atrasado da primeira rodada, havia derrotado a equipe do esporte, é o esporte que brigava pela liderança por 2x0. Então o CRB aí fez talvez a pior partida sob o comando aí do Daniel Paulista após essa volta do Daniel Paulista. É bem verdade que o time também tinha desfalques, né? Por exemplo, não tinha o Renato, né? Que é um dos principais jogadores do time nessa Série B, mas a ausência do Renato não talvez não possa acreditar, né? Não possa acreditar aí a esse baixo desempenho que o CRB apresentou nesse jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, até que o time ali, depois que o jogo já estava 2x0, foi para cima no abafo, foi tentar alguma coisa, mas o primeiro tempo do CRB muito apagado, muito abaixo aí do que o time vinha apresentando. Inclusive, num determinado momento do segundo tempo, a Chapecoense já tinha finalizado 6 vezes contra 0 do CRB, né? O CRB ali no primeiro tempo, num determinado momento, ali já no final do primeiro tempo, não tinha finalizado nenhuma vez. E o estreante, né? O grande estreante aí do dia, o Kaique, já quase marcou logo no seu primeiro toque de bola. Aos 3 minutos ele recebeu na esquerda, bateu na saída do goleiro e a bola por muito pouco não entrou. Aos 3 minutos aí do primeiro tempo, foi a primeira grande oportunidade da Chapecoense. Outra grande oportunidade, veio só aos 32 minutos, né? O primeiro tempo ali começou muito pegado, muita marcação no meio de campo, muita disputa de bola. Os goleiros pouco trabalharam, né? Não tivemos aí nenhuma grande defesa de goleiro. Ah, é, tivemos uma que daqui a pouquinho eu vou falar, mas assim, não teve quase grandes chances de gol no primeiro tempo. E a segunda boa oportunidade foi da Chapecoense também. Aos 32 minutos, uma falta cobrada pelo Bruno Nazário ali, que passou perto. Aos 36, a zaga do CRB deu um vacilo, bateu cabeça e aí a bola sobrou de novo pro Kaique, né? O Kaique saiu na cara do goleiro do CRB, do Diogo Silva, que conseguiu abafar o chute, evitando então o primeiro gol aí da equipe da casa. E a Chape ainda conseguiu alguns bons lances no primeiro tempo, principalmente em cruzamentos vindo do lado direito, né? Então, o lado direito da Chapecoense ali foi um lado forte no primeiro tempo. Mas o jogo terminou 0x0, destaque ali talvez por uma quase barbeiragem ali do Maqueiro, né? Que no começo do jogo ali precisou entrar com a Maca Móvel e quase que fez um strike ali, quase que atropelou alguns jogadores ali no primeiro tempo. Mas o segundo tempo, na minha opinião, foi bem melhor que o primeiro tempo. Já começou ali com o VAR intervindo, né? Num lance também bizarro da defesa da Chapecoense, que um jogador foi tentar tirar a bola, acertou o próprio companheiro de equipe. Depois ainda na sequência, a arbitragem marcou um toque de mão, né? Do jogador da Chapecoense. Mas depois o árbitro de vídeo analisou. Aliás, o árbitro de vídeo está fazendo falta na Série C, né? Muitos lances polêmicos na Série C que estão passando aí por falta da arbitragem de vídeo. Mas nesse jogo, a arbitragem de vídeo corrigiu o lance e a partida seguiu sem a marcação do pênalti. E logo em seguida, saiu o primeiro gol da Chapecoense, né? Aos seis minutos, o Bruno Nazário abriu o placar, aproveitando o cruzamento do Kaique, né? Kaique desceu bem pela esquerda, fez o cruzamento e o Bruno Nazário completou aí pra fazer um a zero. Aí aos 11 minutos, veio o segundo gol da Chapecoense, após a cobrança de escanteio. Houve um primeiro desvio e o Maxwell, já quase em cima da linha, completou. Até houve ali uma discussão se havia impedimento ou não, né? O árbitro de vídeo ainda demorou um pouco pra validar o gol. Mas no final, a posição do jogador da Chapecoense foi considerada legal. Então, 2x0 o Chapecoense. E aí, com 2x0 no placar, os treinadores passaram a fazer modificações, né? O CRB, o Daniel Paulista, começou a botar o time mais pra frente, enquanto que o Gilmar Dal Pozo fez o contrário. Começou a recuar o time e, pra mim, isso aí foi um erro, né? Eu não sei quais as condições também que ele tinha de elenco, mas, aparentemente, ele recuar o time não foi a melhor tática, porque chamou o CRB. Aí o CRB foi pra cima, foi pra cima, começou a crescer no jogo. Então, tudo que não tinha criado ali na primeira uma hora de jogo, nos primeiros 60 minutos do jogo, passou a criar no terço final. E aí, até com os 35 do segundo tempo, né? O Yuri, que tinha acabado de entrar, né? Tinha entrado há pouco, aproveitou ali um cruzamento, o cruzamento do Rômulo, e acabou ali descontando, fazendo 2x1. Pra piorar, né? O árbitro marcou 10 minutos de acréscimos, o jogo terminou com 55 do segundo tempo. E, num determinado momento, a Chape começou a usar duas linhas e cinco, né? Pra se defender, e o CRB avançando, avançando. Os zagueiros do CRB já estavam jogando intermediária, né? Pra vocês terem uma ideia de como o time da Chapecoense estava fechado. Mas o CRB não conseguiu ali criar nenhuma chance de perigo, e o placar mesmo terminou 2x1 pra equipe da Chapecoense. Como eu falei, tira um peso das costas, né? Volta a vencer após nove rodadas. E, como eu falei no começo do vídeo, ganhou uma posição. A Chapecoense agora é a 16ª colocada com 15 pontos. Abriu 3 pontos de vantagem pro Tom Benz, que é o primeiro time fora, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E tá 4 pontos atrás do Sampaio Corrêa, né? Há uma distância aí já entre o bloco intermediário e aquele pequeno grupo que luta contra o rebaixamento. Há uma distância ali já de 4 pontos. Essa distância foi diminuída, né? Com a vitória da Chapecoense. Até ontem à noite era 7 pontos a distância do Sampaio Corrêa pra zona de rebaixamento. Essa distância continua sendo de 7 pontos, né? Mas a Chapecoense diminuiu um pouco essa distância aí pro Sampaio Corrêa, né? Aparece agora apenas 4 pontos atrás do Sampaio Corrêa. Vamos ver aí agora na sequência da competição como é que esse time da Chapecoense se comporta, né? Se essa vitória foi por acaso, foi ali um ponto fora da curva, ou se mostra mesmo que essas contratações da Chapecoense começaram a dar resultado e que o trabalho do técnico Gilmar Dal Pozo também tá começando a dar resultado. Só pra pontuar aqui o CRB, eu tô gravando esse vídeo aqui antes do jogo que vai acontecer entre Mirasol e Sport. O CRB, no momento ali, é o 12º colocado com 21 pontos, apesar desse jogo aí das 18 horas não alterar nada a posição do CRB. O CRB é o 12º colocado com 21 pontos. Tá ali, 3 pontos atrás do Botafogo, que é o 10º, né? Poderia passar pra metade de cima da tabela, mas fica ali na 12ª colocação. Próximos jogos dessa galera, né? A Chapecoense vai jogar na próxima sexta-feira no Estádio Santa Cruz contra o Botafogo. O Botafogo que tomou um 3x0 do Ceará na última sexta-feira, vai tentar a recuperação jogando em casa, né? Esse jogo vai ser às 19 horas lá no Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Também na sexta-feira, às 19 horas, no mesmo dia e horário, o CRB vai ter outro catarinense pelo caminho e que está na zona de rebaixamento. O CRB vai jogar no Rei Pelé contra a equipe do Havaí, né? Então o CRB tendo mais um catarinense aí na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha passado a dizer pra vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal e conte aqui nos comentários as impressões de vocês aí a respeito desse jogo, né? Você acha mesmo que a Chapecoense, depois desse jogo aí, pode dar uma crescida no campeonato e se afastar logo da zona de rebaixamento? Ou esse jogo pode ter sido apenas um ponto fora da curva? A Chapecoense se aproveitou de uma apresentação ruim do CRB e conseguiu aí fazer três importantes pontos na tabela de classificação. Deixo aqui nos comentários a opinião de vocês que eu estou muito curioso pra saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!